Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei, tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados, olhos verdinhos a pele a cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei, tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados, olhos verdinhos Mas ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em maçã com visão a beira mais Exemplo de mulher e é independente, sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em maçã com visão a beira mais Exemplo de mulher e é independente, sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei, tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados, olhos verdinhos a pele a cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei, tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em maçã com visão a beira mais Exemplo de mulher e é independente, sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em maçã com visão a beira mais Exemplo de mulher e é independente, sabe muito bem o que quer Pimpoco, pimpoco, rumo, né? É o Vigarista? É, não Alô Guilherme Mix, Tony Guedes, DJ Alvinha, Crispim Divulga E o Tuparão, vamo junto